Saudações, hoje o Bruno Negras levando na área, trazendo notícias do Flamengo e quem sabe, sabe, quem ainda não sabe, já deixa o seu like aqui, se inscreva aqui no canal e aciona o sino das notificações. Sabe por que, torcedor Rubro Negro? Porque notícias do Flamengo é aqui no canal Flabrabos. Vamos para as notícias do Flamengo, mas antes de iniciar ela, quero pedir, pedir não, agradecer mais uma vez aqui as pessoas que vêm chegando aqui no canal, muito obrigado, rumo aos 2K, está bem perto galera, muito obrigado mesmo por todos que estão chegando aqui e se tornando membro da família Flabrabos, sejam muito bem-vindos. Galera, final de semana passou aí, e que final de semana sem graça, sem jogo do Flamengo, hein? Pelo amor de Deus, parece um dia, sei lá mano, estranho, não sei se acontece isso com vocês, mas final de semana sem jogo do Flamengo é muito esquisito, cara, é muito estranho. Mas, mesmo assim, uma excelente semana para vocês aí, valeu família? Quero falar sobre a situação do sorteio da Copa do Brasil, que vai ser amanhã, terça-feira, tá? Dia 16, a CBF vai realizar aí o sorteio que vai definir os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, o torcedor rubro-negro, é, 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 agora filho, é só, só lapada, só jogaço, só competição aí de mata-mata, estamos chegando nessas fases aí que deixa, assim, o coração, as emoções à flor da pele, né? Então, tivemos aí, é, as últimas duas equipes, né, classificadas, que foi o Juventude e o Grêmio, e vale lembrar que não há uma limitação de confrontos, todos os times estarão no mesmo pote. Confira os 16 clubes, galera, junto comigo. Temos o Atlético Paranaense, temos o Atlético Goianiense, temos o Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Goiás, Juventude, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, São Paulo e Vasco. E aí eu pergunto pra você, torcedor rubro-negro, desses times que eu falei aqui, qual você quer enfrentar agora nas oitavas de final da Copa do Brasil? Deixa aqui nos comentários qual dos times que você quer bater de frente logo agora nas oitavas de final, tá? Esse ano é ano eleitoral, não só, né, o normal, mas ano eleitoral também do Flamengo, isso mesmo, mas, né, as eleições do Flamengo vão chegar aí ao final do ano, vão ter as eleições. E o que eu fiquei sabendo aí, torcedor rubro-negro, é que o Eduardo Bandeira de Mello cogita um retorno para a presidência do Flamengo. Aliados pressionam para que ele comece a traçar estratégias da campanha. Porém, o ex-presidente do Flamengo, né, Eduardo Bandeira de Mello, ele pede cautela para tomar a decisão até agosto. Então, agosto, o Eduardo Bandeira de Mello vai sentar aí com seus aliados e vai expressar se vai ou não se candidatar novamente à presidência do Flamengo, tá? Vamos continuar acompanhando, eu não sou de ficar falando de eleições aqui, mas é uma eleição do Flamengo. Eduardo Bandeira de Mello aí se pronunciando para poder futuramente voltar a ser presidente do Flamengo, tá bom? Mudando totalmente de assunto aqui, torcedor rubro-negro, eu vou falar sobre a base do nosso Flamengo, porque de acordo com o portal do Coluna do Flamengo, o Flamengo, ele não exerceu uma compra do atacante Wellington, do Sub-20, o jogador que pertence ao Juventude, ele já se despediu dos seus amigos de clube, né, companheiros, e já viajou para Rio Grande do Sul, tá ok? Além do Wellington, o Flamengo pode perder outro atacante da base, mas a situação do nigeriano Tchola ainda segue indefinida dentro do clube. Uma pessoa ligada à diretoria do rubro-negro, foi revelado que, ao contrário do que alguns jornalistas setoristas de Flamengo publicaram, que o nigeriano ainda pode ser contratado em definitivo junto ao time, tá? O que foi revelado. Tchola tem sido decisivo aí nos últimos jogos do Flamengo no Sub-20, chegou a marcar dois gols contra o Bahia, no jogo que marcou a primeira vitória do Felipe Luiz como técnico do Sub-20, tá? É uma joia, a joia nigeriana também deu uma assistência no destaque da virada do Flamengo sobre o Botafogo pela Taça Guanabara, com apenas pouco tempo de jogo ali, ele já decidiu ali na virada. E, cara, joga muito mesmo, tá? Joga muito mesmo, de verdade. Mas o Tchola só tem apenas 16 dias para o fim do seu contrato com o Flamengo. Ele segue nos planos no departamento de futebol e vão avaliar aí, pagar o valor do atleta. O Tchola pertence ao Remo Start da Nigéria, tá? E a opção de compra está na faixa de 450 mil dólares pelo jogador, cerca de 2,4 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do atleta. A torcida vem pedindo a contratação dele em definitivo. Eu pergunto para você, torcedor brulego, vale a pena a contratação do Tchola? Também deixa nos comentários. É muito importante o comentário de vocês aqui para o canal e eu gosto de responder a todos. Atlético de Madrid também fez um contato com o Flamengo pela segunda vez, torcedor brulego. Sabe para quê? Para negociar o volante Everton Araújo. É, o garoto aí, Everton Araújo, sendo sondado pelo Atlético de Madrid. O Clube Espanhol enviou scouts ao Brasil para analisar detalhadamente o jogador e a multa recisória desse atleta é de 40 milhões. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Atlético de Madrid, ó, está de olho no garoto aí, Everton Araújo. Muito bom de bola, tá ok? Muito bom de bola mesmo, tá? Mercado da bola, torcedor rubro-negro. Falar sobre o mercado da bola agora com vocês aqui, porque o mercado está agitadíssimo. Botafogo e São Paulo tentaram disputar a contratação do meia Marco Antônio. É, galera, a situação do Marco Antônio está, sei lá, mano, está meio estranho esse bagulho aí. Está estranho. Mas o jogador deixou bem claro aos dois que deseja jogar no Flamengo. Cara, o garoto, ele quer jogar no Flamengo. Vamos tomar logo essa decisão e contratar o cara. As negociações estão paradas, tá? E ainda não há uma solução para o impasse entre a Lázio e o Flamengo. A Lázio está recebendo propostas de outros clubes para a contratação do Marco Antônio. Mas o Marco Antônio quer jogar no Flamengo. Vamos continuar acompanhando. E para acompanhar é aqui. Você está no lugar certo, tá? Você está no lugar certinho, certinho. Agora a situação chata, né, galera? A situação chata é a situação do Claudinho. Porque o presidente do Zenit se pronunciou, tá? Nas suas redes sociais. Alexander Alexander Mededev afirmou que Claudinho e o Matheu Cacierra não irá deixar o clube. Como eu venho trazendo, né, algumas notícias do MEA que está na mira do Flamengo, então estou trazendo também aqui que o presidente do Zenit, em suas redes sociais, ele falou dessa forma. Abre aspas para o presidente do Zenit. Ninguém vai a lugar nenhum. Não houve propostas dignas de consideração, disse o presidente do Zenit ao portal russo Hianovost. Nossa, estou falando até russo agora, mano, para vocês. Até russo, estou ficando bilíngue. Na moral, vou falar o seguinte para vocês. Ele pode ter o dinheiro que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro dele. Ele tem esse poder, mas ele não tem o poder, tá, de mandar nas pessoas, tá? Se o Claudinho quiser sair do Zenit, ele vai sair. Ninguém ainda... Cara, cada um faz o que quer da sua vida. Se o Claudinho quiser sair, ele vai arrumar um jeitinho de sair. Assim como aconteceu com o Dela Cruz. Arrumou um jeitinho, foi lá, pagou a multa e o Dela Cruz saiu. Então, pelo que aconteceu aí também, com a situação dele saindo de campo no segundo tempo, não falando com o técnico, aquilo ali é sinal de que não tem nada bem a situação do Claudinho dentro do Zenit. Vamos continuar vendo aí a situação dele e acompanhar. É o que nos resta, infelizmente. E a situação do Lucas Paquetá também, né? De acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo não desistiu do meio a Lucas Paquetá, o Cria do Ninho, né? Ajudando e se esforçando para conseguir uma transferência de pelo menos um ano de empréstimo ao Flamengo, tá? O Flamengo segue agindo na cautela internamente. O assunto é visto como uma força tarefa nessa janela. Lembrar para vocês que Lucas Paquetá já está aqui no Brasil, tá? A esposa do filho do técnico Tite postou uma foto em uma festa de criança, se eu não sei que festa era aquela, mas ao lado da esposa do Paquetá dizendo é um prazer termos vocês aqui no Rio de Janeiro. Então, a esposa dele está ali. Lucas Paquetá já está de férias e está no Brasil. Então, já vai começar a força tarefa que eu falei para vocês. Tipo missão impossível. A diretoria rubro-negra cogita fazer uma nova oferta de compra junto ao West Ham e o Flamengo estuda uma composição mais vantajosa aos ingleses para conseguir ter êxito nas tratativas com o Lucas Paquetá vindo para o Flamengo. Vamos ver se dá tudo certo. Espero que sim. Lucas Paquetá vindo para o Flamengo é mais um reforço. E, pô, cria da base do Mengão, identificado com o time, identificado com a nação. Então, é isso. Galera, as notícias de hoje são essas. Vou ficando por aqui. Antes de ir, vou enfatizar com vocês mais uma vez. Se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito. Aciona o sino das notificações para não perder nada. Deixa o seu like. Maltrata. Amassa. Bate com força com esse dedão aí no like. Valeu? Então, tamo junto. Saudações rubro-negras. Fiquem todos com Deus. Fui, família!